O Amazonas faz fronteira com os três maiores produtores de droga do mundo. Nossas lanchas não têm blindagem, nossos policiais lutam a guerra desigual. Eu sei como parar o crescimento do tráfico, construir bases e locais estratégicos para que a polícia possa ter um combate eficiente. Se você não quer traficante comandando a sua rua, você também é um capitão Alberto Neto. O mar governador e meu número é 10-0-0. Obrigado.